Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar passando pra vocês sobre esse código de erro Certo? As dicas que eu tenho pra você estar resolvendo isso E uma possível solução caso não resolva os dois métodos que eu vou passar Pedi desculpa aí pra vocês que eu não tenho placa de captura Então eu tenho que gravar dessa forma capturando algum jogo Mas vai servir... Eu vou estar deixando os prints aí Então vai servir pro nosso propósito Então pra começar você vai em configurações, compartilhamento e transmissão Logo depois disso você vai em vincular a outros serviços E você vai selecionar o YouTube lá, né? Sua conta do YouTube E vai colocar pra desvincular Logo em seguida você vincula a sua conta novamente e tenta Se caso não der certo, você vai ter que repetir o processo Só que antes de você vincular sua conta, você reinicia o console Se você já quiser fazer isso logo de primeira, aí fica a seu critério Se ainda assim não der certo, você vai ir na área de notificações Com o botão... Aperta o botão Options e vai em Uploads Daí você vai colocar pra excluir a notificação Pode excluir todos se você quiser, por segurança, né? Pode excluir todos que no caso vai ser só as notificações de algum upload que você fez Que deu certo ou não Então não vai excluir nenhum de seus dados salvos nem nada É só a notificação Então eu sugiro você excluir todos porque pode ser que esteja muito cheio Ou sei lá, enfim... Bom, esses métodos, pode ser que esses métodos vai resolver a maioria dos casos aí de vocês Mas se caso não acontecer isso, se ainda não resolveu É... Que esse código que eu não me lembro agora Mas eu vou estar deixando aí, é o título do vídeo Eu não lembro o código agora É... Ele impossibilita de você estar postando um vídeo no YouTube Certo? Se esses dois métodos que eu te passei não resolveu Você tenta abrir uma live É... E se aparecer o código É... CE35340-5 É... Provavelmente é o que aconteceu comigo Inclusive esse vídeo eu só vou postar depois de uma semana Que é o caso de você ter levado um strike Eu levei um strike no meu canal Porque eu fiz um vídeo ensinando a craquear um programa, enfim E acabei levando um aviso Eu não vi esse aviso Porque o meu celular, a conta do YouTube A minha conta do Gmail que eu uso para administrar meu YouTube Não estava vinculada no meu celular Então eu não vi Esse e-mail chegou e eu não vi Eu recebi um aviso Eu não excluí o vídeo E aí passado um tempo Acho que duas semanas Eles me deram um strike Então eu só consegui ver isso hoje E eu levei strike ontem Então infelizmente é por isso que eu não estou conseguindo postar vídeo Então se você tem todas as duas maneiras Resolviu o problema e não resolveu Checa aí o seu e-mail Que provavelmente você tenha levado um strike também E aí é só você ver lá no e-mail do Google O que eles estão falando E tentar resolver Se não der certo Infelizmente você vai ter que esperar o prazo Que é o meu caso Que é daqui uma semana Beleza? Mas essas são as soluções para esses dois erros E espero ter ajudado Deixa aqui embaixo nos comentários Como que foi para você Se deu certo Beleza? Isso é muito importante para mim estar sabendo Se caso não der certo para você Eu vou tentar resolver E te respondo nos comentários Beleza? Mas peço que deixe um like E um comentário aqui Se deu certo ou não Para a gente poder se comunicar aí E também vai estar me ajudando Beleza? Eu sou o Kenji Noob E vou ficando por aqui Até a próxima Valeu! Falou!